Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Crisemi e você está no canal Isabel Crisemi Eirá. Seja muito bem-vindo e aproveite nossas mensagens. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com os escorpianos as previsões aí até o final de outubro, comecinho de novembro. Então, sejam muito bem-vindos, escorpianos, e que essas mensagens ajudem vocês no dia a dia, trazendo alguma mensagem, algum alento, algum aviso. Coisas que podem ser importantes e que às vezes a gente não está muito atento, né? Então, para vocês que são inscritos, muito obrigada. Para vocês que não são ainda, se gostarem da nossa energia, se inscrevam aí. Compartilhem, não se esqueçam de dar o like, porque ajuda muita gente aqui, tá? E clicar aí no sininho das notificações. E aproveito e convido vocês para hoje à noite a nossa meditação para o planeta Terra, às 19h, ok? Aqui no nosso canal, tá bom? E não se esqueçam também que nas quintas-feiras nós temos as cartas da amizade, na playlist lá, a mensagem dos anjos para todos nós, ok? Então, vamos lá, escorpianos. Entrando em contato aqui com a egrégora de escorpião. Pedindo permissão para a espiritualidade, para trazer para vocês a mensagem que vocês estão precisando receber nesse momento, ok? Então, vamos lá. Está caindo carta aqui, mas eu não vou aceitar, porque a gente está embaralhando ainda as cartas aqui. Então, vamos ver qual que é a energia que está regendo os escorpianos nesse momento. Vamos ver a estrela. E a imperatriz, olha aí, gente. Estrela e imperatriz. Gostei de ver, ó. A estrela e a imperatriz. A estrela saiu do lado material interessante, né? Porque a estrela é uma carta do plano espiritual. E ela sai aqui no plano material, ou seja, você, vocês, escorpianos, estão prontos para receber aí alguma surpresa do universo, presente do universo. Fiquem atentos à intuição, tá? A estrela é como aquele grilo falante que fica ali, ó, fala com a tal pessoa, faz tal coisa, tá bom? Fica atento aí, porque o 17178 dá a justiça. Então, vem alguma coisa bem bacana aí para vocês. Porque está aqui a imperatriz no plano espiritual, quer dizer, independente, né, da imperatriz, a questão do masculino e feminino. Essa energia do sagrado feminino que está presente em nós, tanto homens quanto mulheres. Então, esteja atento às suas ideias. E a estrela é a imperatriz juntas, né, o 17, o 3 é o 20, né, então, é a carta do julgamento. Então, está vendo, é um momento de cura, renovação, transformação, grandes mudanças, mudanças de valores, enfim. Tem o passado voltando de alguma forma, você resolvendo coisas lá de trás, reencontrando amigos. Enfim, tem muito movimento para esses próximos dias, tá? Fique atento aí. Então, abriu aqui com a temperança, o enamorado, o diabo e a torre. Bom, aqui as mudanças, eu estou vendo para onde começam, né? Parece que aqui tem um tempo aqui de decepções. Aqui já vem um tempo em que talvez o relacionamento não esteja tão bom. com a torre, com o diabo aqui, você saindo de um trabalho, de um relacionamento, de um grupo de amigos, de um grupo de estudos, enfim. Houve uma ruptura aqui, né, com pessoas, com situações. E agora você, começando a achar esse equilíbrio necessário no meio dessa confusão, digamos assim, tá? Por quê? Porque a energia está mudando, né, a estrela e a imperatriz estão apurando aí essa energia em vocês. O que traz mais calma. E o sol está brilhando, ou seja, depois, quer dizer, aqui como é uma leitura temporal, isso já pode ter acontecido, está acontecendo ou vai acontecer, né? E ela começa a valer a partir do momento que você chega aqui no vídeo. Então, independente aí do que está acontecendo com você, né, com vocês nesse momento, essa torre, né, que passou aí essa turbulência, né, ela traz mais consciência pra você de quem você é e o que você quer trazer, né? E você recebe essa energia do sol, que é clareza. E já vem aqui o sol com a justiça, ou seja, né, como a gente viu, tem um presente aí. E o julgamento aqui, né, que a gente viu na soma, o julgamento é trazendo uma cura. Então, é interessante, porque é como se fosse um momento de grande turbulência, mas você conseguiu, né, vocês conseguiram, estão conseguindo acalmar, né, o coração, aceitar o momento como ele é e tendo clareza, como o sol traz, consciência, clareza, sabedoria, pra lidar com essa situação de uma forma mais tranquila, mais formal, mais objetiva, mais clara, mais sábia mesmo, né, o que é muito bom, porque você finaliza um ciclo de confusão, né, de diabo e torre, e é isso, ó, o que a gente viu, né, o diabo e a torre, uma turbulência, mas vem aqui o mundo com a força, quer dizer, você finalizando tudo isso com mais maturidade, né, assumindo a sua força, entendendo que rompeu com o que tinha que romper mesmo. E agora, você com essa energia da imperatriz, decide o que você quer, que é sair de um trabalho, sair de um relacionamento, fazer uma viagem, sei lá, estudar no exterior, ou estudar em outro lugar, ou ir trabalhar em outro lugar, ou fazer, simplesmente, tirar umas férias, uma aventura, né, pra poder vivenciar esse momento de alegria que o sol traz, tá? E aqui é interessante, porque pra muitas pessoas foi realmente uma ruptura de trabalho, mas você já tá aí com outras coisas em vista, né, porque aqui o Papa, o Papa e o Papa, quer dizer, o Papa, o mundo e o Papa, você sai de um trabalho, né, aqui vem o mundo e o Papa, e quando você saiu, você já tava tranquilo, bobagem, se eu entrei nesse trabalho, eu tenho outro. Então, tá aqui o julgamento, o outro julgamento e o sol. Ou seja, escorpiano, fica tranquilo, tá? Porque tá tudo aberto no seu caminho, tá? E a força aqui com a sacerdotisa, e a lua, quer dizer, emocionalmente, às vezes tem algum conflito ainda, mas você tem maturidade suficiente pra lidar com isso. E sair desse sacrifício de esperar que o outro decida, ou esperar, sei lá, né? É momento de seguir adiante, não levar isso tão a sério, porque você se libertando, quem tava sozinho, não vai ficar mais sozinho, né? Quem tava mal acompanhado, vai ficar livre pra seguir. Quem tá bem acompanhado, vai finalizar o ciclo de dificuldades. Então, tá tudo muito bom pra vocês aqui nesse caminho, tá? E vem novas pessoas, novas possibilidades, novos encontros, né? Então, legal, a força traz um novo começo, como a gente viu aqui, tá bom? E a justiça, a gente encerra aqui com a justiça, né? Que é o que a gente começou com a estrela, que é 178 da justiça, e a gente encerra com a justiça. Muito legal, gente. Parabéns aí, escorpianos, vocês estão com uma energia muito boa. Vamos ver aqui arcanos maiores e menores, pra que a gente possa complementar, né? Esse nosso momento aqui. Vê o que mais que o tarô traz para os escorpianos. Energia dos escorpianos. Já tá pulando carta. Olha aí, ó, quem tá pulando. A roda, a roda da fortuna. Bacana, gente. A roda tá virando mesmo. E aqui, ó, a roda gira e traz essa energia do rei de paus. Paus, né, é essa energia do fogo. Da paixão, da criatividade, da realização das coisas, do movimento, né? Do fogo mesmo. E o oito de paus, que é movimento, né? Notícias chegando. Então, você que tá aí esperando um trabalho, você que tá aí esperando um novo amor, você que tá aí esperando coisas boas pra família, né? pro seu casamento, enfim. Tá chegando boas novidades, tá? E olha aí, o mundo. Você que tá finalizando uma etapa, né? E trazendo um novo tempo. É isso aí. Tá aqui o papa, né? Como a gente viu. Aliás, desculpa, o erofante, que é o emitão. Final de um ciclo. O rei de ouros, trazendo novas ideias. E o rei de pentáculos. Se você tá aí pra receber algum dinheiro, né? Que você tá esperando, vai chegar. Tá? Escorpiano. Tem aqui, ó, o dez de ouros. É a melhor carta, né? Dos arcanos menores. Dez de ouros, dez de copas. São lindos demais. Então, é uma grande realização. E aqui, uma celebração familiar, né? Ou uma celebração na sua empresa, no seu trabalho, enfim. Então, deixa pra trás o que tiver que deixar. Não vale a pena ficar se desgastando por causa de bobagem, tá bom? Esse cinco de espadas é sempre assim. Aquele povo que gosta de fofocar e criar situações, né? Seja imperador. Decide o que você quer, né? Lembrando aqui, né? Imperador, energia para homens e mulheres. É o sagrado masculino. Então, pra nós, é uma decisão. Uma decisão. Seja imperador de si mesmo, né? Planeje, organize. E só dê um passo, você só vê onde quer chegar. Tá bom? E deixa pra trás o que não te interessa, ó. Segue seu caminho. Ok? É tempo de deixar morrer o que tiver que ir, tá? Porque vem aqui um pagem de espadas que tá pronto pra levar notícias, né? E vai chegar notícias pra você, como a gente falou. E talvez você tenha que escolher entre alguma coisa e outra, uma pessoa e outra. Ou talvez você possa conciliar, né? Se às vezes for um trabalho, porque às vezes você trabalha seis horas no lugar e pode fazer outra coisa. Enfim, ou você trabalha com freelancer, né? Tem várias possibilidades. O que importa é que tem notícias chegando, abrindo seu caminho, tá? E, ó, interessante. Tem notícias chegando aqui em questões de trabalho e questões de amor. Porque tem aqui, ó, um cavaleiro de pausa e um cavaleiro de copas, tá? O que mais, escorpianos? É isso aí, ó. Chega de briga, de confusão, de coisa mal falada. Tá aqui um pá, a gente chegando, trazendo boas notícias. E um nove de ouros pra celebrar coisas boas, né? Então, caralho, a gente só celebra as coisas boas, né, gente? Ai, ai. Vamos lá. Pra gente fechar aqui o nosso momento com os arcanos menores. Vamos ver o que mais que vem para os escorpianos. Vamos ver o que mais. Escorpianos lindos. Opa! Ou dois de pausa. Olha, tem muita gente que tá nesse momento aí. Né, de olhar pra frente. E pensar o que quer. Lá no ano que vem, né? Então, calma um pouquinho. E olha. Né? Pra que você possa escolher o caminho certo. Porque o mais importante é que chega desse passado de migalhas, em que você ficou preso lá, melancólico, naquilo que você tinha, que você queria ter e que nunca conquistou, né? Agora é tempo de realização. Olha aí, ó. Dez de espadas, nove de espadas. Chega desse tempo. Chega, chega. Agora tá na hora de assumir, né? Romper com tudo isso pra trás e seguir seu caminho. Então, vamos lá. Fechando aí, ó. Vitória. Seis de paus e o carro. Vitória sobre tudo que passou e é hora de seguir seu caminho colhendo os frutos que você plantou, né? Ter consciência de quem você é e usar da sua palavra, da sua força. Tá bom, Skokian? Vamos ver aqui, então, uma mensagem dos arcanos. Aliás, das cartas do caminho sagrado pra vocês. Opa! Tá virando aqui. Polvô 25. Partilha renovação. Olha que bacana. Você recebendo coisas pra poder partilhar, né? Se renovar. E o polvô é uma grande celebração pros nativos americanos. É quando eles se encontram, né? Todas as tribos se encontram pra cantar, dançar, celebrar a vida. E trocar energias e objetos, enfim. Né? É uma grande celebração. E é o 25, 2 e 5, 7. É a carta do carro. A gente fechou aqui, né? Com o carro no talo do paladino. Né? Então, é momento de você celebrar. Tá bom, Skokian? E vamos aqui ver o que o baralho cigano traz para os escorpianos. Corpo chameu povo cigano. O baralho cigano para os escorpianos. Qual é o caminho da cura? Qual é o caminho da celebração? Né? O que que se abre aí nos caminhos dos escorpianos? Vamos lá. Corpo chameu povo cigano. Vamos lá. Cartas de corte para os escorpianos. O rato, os livros e a cigana. A cigana pedindo pra você não ficar se remoendo aí por questões de trabalho, né? Porque as coisas vão mudar. Então, a espiritualidade já está trazendo coisas que você precisa nesse novo trabalho. Como a gente viu, muita gente saindo do trabalho, né? Com esse momento de mudança. Algumas pessoas estão aí com medo. Sem saber se vão conseguir um novo trabalho ou não. Mas vão conseguir. Tá bom? Então, ó, o coração por caminhos tortuosos. Encontrou muitas coisas chatas. Mas o cefador já vem cortando isso. Que também foi um pouco de inocência, né? De insegurança. Na sua casa aqui, né? Com você. Então, agora vem uma viagem. Um notícias de longe. Com a estrela trazendo pra você abundância, prosperidade e os caminhos abertos. Então, fica esperto aí com essas notícias que estão chegando. E ancora, né? Em você. A árvore, né? As árvores que... Olha que bacana. As árvores e o sol. Então, é o momento de você colher os frutos que você plantou. E tá aqui a cigana e os ciganos juntos. Uma parceria. Olha que lindo. Então, é isso. Tem uma parceria chegando. Um casal, né? Um romance aqui. Ou uma parceria de trabalho, tá? Então, pra quem já tá vivendo isso, muito legal, gente. Vai fortalecer o relacionamento. Pra quem tá sozinho, tá chegando alguém aí bacana, tá? E tá aqui a... A cruz cigana, né? No destino. Transformando esses obstáculos, essas preocupações. Trazendo novidades de equilíbrio, de paz. Pra vencer todas essas dificuldades. E você assinando novos contratos. Olha aqui, gente, ó. Contrato, um casamento, né? Uma parceria com amigos fiéis, com alegrias. E a chave pra isso tudo é aqui agora, com o trabalho. Olha só. Amigos fiéis trazendo isso, né? Trazendo essa aliança. E aqui a chave sendo entregue pra você, com grandes alegrias do buquê, em relação ao seu trabalho. Em relação, é claro, também, às questões emocionais, né, gente? É tudo junto. É melhor ainda, né? Quando as coisas se acertam em todos os níveis da nossa vida. É mais bacana, né? Então, o que ficou faltando? Rituais e magias pra vocês. Então, vamos lá. Vamos ver quem é que vai chegar aqui pra vocês. Olha aí, o golfinho. Brincadeira. Orientação do reino animal. Divirta-se um pouco, escorpiano. Vai curtir a vida. Você passou por muita coisa, né? Tá na hora de dar uma relaxada, brincar um pouco. Tá bom? Então, que essa mensagem tenha chegado até vocês, escorpiãs, trazendo novidades, alentos e, enfim, alguns conselhos que tenha sido bom pra vocês, esse momento que a gente teve junto. Que esses próximos dias tragam essas mudanças de uma forma tranquila aí pra vocês. Muita gratidão por estarem aqui até agora, tá? Não esquece de dar o like aí. Compartilhar com os amigos pra ajudar a gente aqui no canal. E temos a nossa meditação, 19 horas. Se você quiser participar, vai ser uma alegria, uma honra ter vocês conosco. Ok? Gratidão. Tá bom?